Tem ator que pode até ter um rosto bonito e uma lista de trabalhos respeitável, mas a verdade é que nem todos têm talento para atuar, pelo menos é o que dizem os críticos. No topo da lista está uma cantora que virou atriz e que recebe muitas críticas por suas atuações, Im Yuna. Ela fez um baita sucesso como cantora e também conseguiu destaque atuando, participou de vários dramas populares e o trabalho mais recente dela foi em Sorriso Real. Olhando a carreira dela, você poderia pensar que ela vai bem na atuação, mas o público coreano discorda disso, já que Yuna é frequentemente criticada por suas atuações não muito convincentes. Quando ela estava começando, não era das melhores. As pessoas diziam que ela parecia rígida e artificial, mas ela foi melhorando com o tempo. Agora, o que o pessoal critica mesmo é que ela não mostra muita versatilidade nas emoções. Ela foi bastante criticada no filme Exit. Diziam que não conseguiam entender se ela estava rindo ou chorando. E em Happy New Year, ela não parecia transmitir os sentimentos de forma profunda. Mas com os papéis em Big Mouth e Sorriso Real, ela mostrou que evoluiu e que talvez os críticos estivessem errados. Goara, por exemplo, é modelo. Então beleza é com ela mesmo. E conseguir novos papéis parece que não é um problema. Mas, de acordo com os espectadores, ela ainda precisa melhorar na atuação. Tem gente que diz que ela só conseguiu chegar onde chegou por ser empresariada pela SM, uma empresa de agenciamento gigante na Coreia, e por dar uma ajustada no visual de vez em quando. Alguns acham que ela não vai muito longe, especialmente por causa de atuações mais antigas, como em Hwarang, que foram bem criticadas. O pessoal achou que ela estava bem sem graça nesse drama. E o personagem também não era dos mais carismáticos. Tem gente que compara Ara a uma flor sem aroma, dizendo que ela não adiciona muito. Ela é reconhecida pela beleza, mas as expressões faciais dela são um ponto de crítica. Parecem não se encaixar bem nas cenas. E tem até quem não goste da voz dela, achando um tanto irritante, se acredita? Outro ator que é extremamente popular por sua aparência é Lee Jong-suk. Ele já fez parte de toneladas de projetos populares. Mas a questão é se isso foi pelo seu talento ou apenas porque ele tem um rosto bonito. Uma grande parte do público acredita que ele se sai bem com suas atuações sem brilho por causa de sua beleza. Alguns estão convencidos de que ele se concentra principalmente em oferecer apenas o suficiente para agradar os fãs e atrair espectadores. Isso significa que sua atuação é, na melhor das hipóteses, mediana, pois ele é acusado de fazer muito pouco para melhorar suas habilidades, já que sabe que tem uma rede de segurança para recorrer. Os espectadores também acham que ele se concentra um pouco demais em ficar bem na tela, a ponto de isso tirar a autenticidade do drama. Por exemplo, quando seu personagem está em intensa dor, não parece muito realista, já que ele continua com uma expressão de satisfação. Jong-suk também é frequentemente criticado por não se desafiar o suficiente na atuação. Mas e você? O que acha? Concorda ou discorda sobre a atuação de Jong-suk? Agora na lista, está alguém que você provavelmente não esperava ser mencionado. Lee Min-ho. Ele tem uma base de fãs gigantesca. É provavelmente o ator mais popular dos doramas pelo mundo. No entanto, muitos reconhecem que, quando você pensa bem, sua atuação é na verdade bem ruim em alguns de seus trabalhos mais antigos. Com a fama que Min-ho tem na indústria, dá para dizer que essas performances não estão à altura da expectativa. Alguns acreditam que ele é um ótimo exemplo de como a indústria prioriza boa aparência e popularidade em vez de talento. Quando as pessoas falam de suas atuações ruins, seu papel em Meninos Antes de Flores é frequentemente mencionado. Embora isso tenha sido há muito tempo, sua atuação constrangedora ainda persegue os espectadores até hoje. O mesmo pode ser dito sobre sua parte em A Lenda do Mar Azul, que muitos espectadores acharam bem fraca. Min-ho é geralmente criticado por suas abordagens repetitivas na atuação e pelo fato de parecer que ele sempre interpreta o mesmo personagem. É quase como se ele interpretasse o próprio Lee Min-ho em cada drama, e a pouca profundidade que isso tem não é muito apreciada. Considerando que ele tem mais de uma década de experiência, as pessoas esperam que ele eleve seu nível, mas elas têm ficado bastante decepcionadas no geral. Até a mídia coreana concorda que sua atuação é muito monótona, mas como ele faz um ótimo trabalho em atrair o público, ele não tem problemas em garantir novos projetos. Felizmente, nos últimos anos, seu trabalho parece estar evoluindo muito, especialmente seu papel em pachinco, que convenceu os espectadores de que talvez ele não seja tão ruim assim. Cha Eun-woo, outro cantor que virou ator, também é frequentemente criticado por suas atuações sem brilho. Ter uma boa aparência certamente te leva longe na indústria, mas, eventualmente, as pessoas vão querer ver mais de você. Os fãs assíduos de doramas costumam apontar que cantores que se tornam atores geralmente não são muito bons em transmitir emoções. Claro, nem todos são maus atores, mas eles definitivamente conseguem papéis principais com facilidade devido à sua fama pré-existente. Levando em conta a base de fãs que ele construiu ao longo dos anos, os diretores provavelmente assumem que muitos de seus fãs vão assistir a qualquer um de seus dramas. As pessoas apontaram que talvez fosse melhor para os ídolos começarem com papéis secundários e subirem para os papéis principais à medida que se familiarizam mais com a atuação. No caso de Eun-woo, os internautas frequentemente afirmam que ele é apenas um ator bonito e sem emoção. Os espectadores frequentemente criticam sua atuação em Gangnam Beauty, alegando que tudo o que ele fez foi ficar parado sem expressão durante toda a série. Sua atuação foi considerada mediana e rígida, e não foi a única vez que disseram isso sobre suas habilidades de atuação. A ex-namorada de Lee Min-ho, B. Suzy, também enfrentou muitas críticas por sua atuação ao longo dos anos. E adivinhem só, ela também era uma cantora. Ela estrelou em alguns dramas grandes como Enquanto Você Dormia e Vagabond. Embora sua atuação não seja terrível, os espectadores apontaram que ela definitivamente precisa melhorar. Em seus dramas, há cenas em que sua atuação é incrível, mas ao mesmo tempo, há momentos em que você começa a questionar se é a mesma atriz no papel. Especialmente suas performances mais antigas, como sua parte em Dream High, são consideradas ruins e constrangedoras. É normal ser um pouco rígido nos primeiros dias, mas no caso de Suzy, era tão evidente que se tornou incômodo para muitos. Sua atuação também recebeu críticas mistas quando se trata de ter uma boa química com seus colegas de elenco. Embora o aspecto visual esteja sempre lá, ela nunca parece ser capaz de criar uma boa química com seus pares românticos. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre os casais de Dorama que não tem nenhuma química spoiler. Ela aparece e mais de uma vez. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa assistir depois que acabar esse aqui, tá? E por último, Park Shin Hai, que provavelmente recebeu mais ódio por suas performances do que qualquer outra pessoa nesta lista. Seu nome sempre é mencionado quando se fala em má atuação. Os espectadores não suportam suas cenas românticas e apontam que sua atuação é extremamente ruim. Eles vão tão longe a ponto de dizer que ela deveria ficar longe das comédias românticas. Alguém comentou sobre o fato de ela aparecer até estar com dor quando precisa beijar na câmera. Outro problema sério são os papéis que ela escolhe. Muitas vezes são genéricos e não trazem nada de novo. Raramente vemos um lado diferente de Shin Hai, o que faz muitas pessoas perderem o interesse em assistir seus dramas. Sem mencionar que suas expressões faciais são muito criticadas, muitas vezes se diz que ela tem a mesma atitude sem graça na maioria de seus papéis. Os fãs disseram que talvez fosse melhor para ela interpretar personagens diferentes, e ela tentou isso em O Mito de Sísifo, mas sem muito sucesso. Embora ela tenha mostrado uma melhora séria em suas cenas de ação, ela ainda tem muito trabalho a fazer quando se trata de suas expressões faciais. Enquanto seus papéis passados continuarem a assombrá-la, parece que Shin Hai nunca deixará uma grande impressão no público. E você? Concorda com os fãs coreanos? Acha que eles são malucos por achar esses atores ruins? Divida sua opinião conosco nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho